Música 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 Vamos lá também para a Argentina, para cá Trabajando no mundo para apresentar o que eu tenho aqui A Argentina me perguntaram, mas um dos que são os dominicanos Um dos que são Você não conhece a minha família em todo mundo Eu lhe disse a ele, por favor Por favor Eu lhe disse a gente Eu lhe disse Em República Somos os irmãos de Manu González E quando ele Não me entendia nada Porque eu não sei se trata Porque eu não sei se trata Porque eu não sei se trata Então Eu lhe disse Que são os pratos que se chamam de sacoche E aí Eu tenho um sacoche Me dizem que eu... E eu disse que eu... Que o sacoche é frio E eu estou louco E essa pessoa não sai E eu não sei se trata E eu tenho um sacoche Não me entendia nada Nada E eu lhe disse Como não me entende Vamos colocar um sacoche Você sabe que... Vamos! Mais uma receita Eu ogro Amos! nein não 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 O que é isso? 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 A capital, a Santa Catarina, que está de 11 anos, estamos, que Deus te lo entira. Quem me queres? Me queres? Me pego para a capital? Vou para toda a casa, agora tem que vacinar. Vamos ver o que me queres, vamos ver o que eu estou. Vamos ver o que eu estou aqui, não tenho a luz. Eu não tenho a luz, eu não tenho a luz. Eu não tenho a luz, eu não tenho a luz. E quando eu estou te sentando, eu vou te amarrar. Quem me queres? Quem me queres? Quem me queres? E a minha esposa é a minha esposa. O amor que se tem que falar é que não se fico com a chance agora O amor que se achete no querido é esse mesmo Eu vou dar um errado Baby, 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 baby Aria! 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 Eu vou dar um errado Eu I am de Deus A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL